Olá galera, aqui é o Soneca e hoje vou trazer para vocês mais um unboxing de uma edição do colecionador, uma edição especialíssima, uma edição que eu venha tentando conseguir há muito tempo e hoje eu consegui, então vou fazer um unboxing aqui para vocês rapidinho, deixa eu tirar aqui a nota para cá, a caixa está um pouco amassada aqui, isso não é um bom sinal mesmo quando eu pego um item na minha coleção, eu gosto de pegar em perfeito estado, espero que esse não esteja com nenhum tipo de dano aqui, seja danificado nada aqui, principalmente a caixa vocês sabem aí, a galera aí que está há mais tempo aí sabe que eu estou correndo aí atrás do, de completar aí o full set aí do jogo de Nintendo Wii U, eita é isso mesmo, ou edição linda, já dá para vocês ver aqui, é uma edição especialíssima, deixa eu tirar aqui, mostrar aqui em detalhes aqui para vocês, tirar fora aqui da mão Colocou muito papel aqui para ficar, aqui nada demais, só papéis mesmo, que linda, que edição linda Ok galera, a parte da frente da caixa, Wii U, Mario Kart 8, limited edition, parte lateral aqui, muito bonito, que é a parte de trás da caixa, a outra lateral Então vamos usar, essa edição europeia, então ela não vem com aquele lacre aqui, toda a edição europeia, não vem, que eu já peguei outras e, com certeza, e o rapaz também que me vendeu falou, que não vinha com o lacre, aquele lacrezinho né, de, porém, O jogo e tudo mais aqui, não foi lacrado no caso, aqui, deixa eu colocar para cá, provavelmente não, na roda no meu Wii U, também eu não, não vou abrir nunca aqui, que eu vou, vai ficar mesmo para a coleção Então, como vocês sabem, aí eu tenho a versão americana, no caso, duas cópias ainda mais Então, deixa eu tirar um pouco o cuidado aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu parar aqui, deixa eu ver Olha aqui a caixa Então, o item mais, eu diria que o mais importante né, que não vem mais de nada aqui, só a caixa mesmo, deixa eu colocar pra cá, panfletozinho aqui, deixa eu deixar aqui, muito linda essa lição, muito, muito linda, um pouquinho que tá muito próximo aqui do, que é assim que mais, mais interessante, assim, aqui não tem nada demais aqui na casa, fora do, acho que é apenas um pequeno laque aqui, caramba, e é bem grande, achei que era, ai ai, deixa eu tirar aqui, achei que era mais pequenininho, porém é bem grande, bem interessante, deixa eu colocar mais pra cá, aqui eu creio que seja uma base, é isso mesmo, uma base, é a quantidade de peças que foi lançado, eu acho que não, Nintendo 2014, ano de lançamento em casa, tem aqui um, pequeno manual aqui, tem aqui, muito simples, deixa eu tirar aqui, primeiro eu retirar aqui, é claro, interessante isso, vem aqui assim, deixa eu mover aqui, aí gente, que vacila, aqui a base aqui, encaixar aqui mesmo, deixa eu mostrar pra vocês, gente, que aqui é muito interessante aqui, é bem grande, aqui é muito interessante, é bem grande, eu achei que seria um nozinho ta, o... Olha só muito bonita, eu vejo aqui, creio que seja, deixa eu ver aqui, quer que seja assim, é isso mesmo, vou afastar mais aqui para vocês verem aqui, muito bonita, um item bem interessante, esse tem uma coleção aqui, deixa eu afastar para cá, vou colocar aqui, muito top, foi um dinheiro muito bem empregado, era uma edição que eu estava querendo muito, e agora vai ficar aqui na minha coleção, mais um aí em busca do, para diminuir a minha busca pelo full set do, do Wii U, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal que não for inscrito, deixa o like aí, compartilha com a galera aí para ver se o canal cresce, e obrigado a todos que assistiram o vídeo, valeu, fui.